Música Música Quando se trata de amor tem nossa Tem que saber é a lua tem nossa Mas quem quer me dar é você Juro porque esta é só mim 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 Música As pelibésias morou e aí tem rosa As maluquices são bichos tem rosa Os argumentos que eu dei tem rosa Nas pelibésias morou e aí tem rosa Nas pelibésias morou e aí tem rosa Mas quem quer me dar é você Juro porque esta é só mim Juro por Deus, peço a Deus